Olá, meus amigos, espero que todos estejam bem. Eu estou aqui em nome da 7ª Delegacia Sudoeste gravando esse vídeo para fazer um convite. Para a gente é muito importante ouvir a opinião de vocês que estão aí do outro lado. Isso mesmo, nós elaboramos um formulário através do Google, onde acessando o link que está sendo disponibilizado, você vai colaborar com a gente respondendo uma pesquisa de satisfação. Através dessa pesquisa, o objetivo é levantar as reais necessidades, os temas, conteúdos que vocês gostariam de ouvir, de receber. Então, esse formulário tem como objetivo, através da pesquisa, otimizar o conteúdo que é ofertado a vocês. Então, para a gente é muito importante que o máximo de pessoas que puder responder. É rapidinho, não vai tomar muito tempo, são perguntas alternativas. Nós contamos com vocês na resposta desse formulário e em breve nós estaremos com mais novidades. Um grande abraço a todos e um excelente 2021. Até logo!